Bem, cães a partir de 25 quilos, tu pode andar com ele, em bicicleta, certo? Cães de grande porte, tu pode andar 5 quilômetros perfeitamente, mas nunca em horários no verão, horários do meio dia. Jamais, certo? E automaticamente tu tem que ter alguma noçãozinha, por exemplo, a respiração dele, a língua dilatada, dobrando pra cima, já está estressada. Então, para, certo? Começa gradativamente, não muito assim, com sede ao pote, que a gente chama, né? É, tudo conforme o ser humano, né? Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. E tem outras atividades, por exemplo, vou citar um exemplo e uma sugestão. Nunca brinque com cães de guarda pra medir força. Cães de guarda são cães molossos. Rotwein, Fila, Mastim, Bullmastiff, né? Doberman, certo? São cães dominantes. Nunca brinque de pegar um pano, enroscar e atirar e bater e lutar, isso e aquilo. Porque o cão, ele disputa contigo e ele sabe que ele tem uma mandíbula forte. Claro. Qualquer cão sabe o poder da mandíbula, sabe o poder da musculatura, sabe o poder das unhas. Não é só a mordida, é a unha também, certo? E isso vai instigar ele a dominar, a te dominar. Então, eu aconselho. Quer brincar com seu cachorro? É um cão de guarda? Sai de bicicleta, sai pra correr. Coisa saudável. Cães terre, certo? Eu aconselho também não fazer lutinha, brinquedo de luta. É que nem nossos paizinhos, assim, parem que brinquedo de com mão dá briga. Certo? Antigamente era assim. Então, um medir força. O menino, quando é pequeno, enche o peito, mede, empurra o outro. A menina pega a bonequinha já desde pequenininha e faz pra quê? Pra mostrar na natureza que ela é feminina, ela brinca de casinha. Como instinto materno, ela já traz já de pequenininho. O guri não é o guri, quer encher o peito, quer mostrar pro outro amiguinho ou pras gurias que ele é mais forte. Ele desafia, ele sobe a árvore e pula isso e aquilo. O menino é assim. O cão é a mesma coisa. Somos todos animais. Então, ele vai medir força contigo. Se tu tens um cão de guarda, não faça luta corporal, brinquedos agressivos, brinquedos de medir força com ele. Senão, ele vai te dominar. Queira ou não queira, ele vai te dominar. E aí, tá o erro, né, Osávio? Animais terre, cães de terre, são cães de caça. Nunca brinque com ele como se tu fosse uma caça. Porque ele vê você como caça. E ele vai disputar contigo. Crianças da tua casa, cães de terre, ele vê a criança como presa. O instinto de caça. Se tu instigou ele a pegar qualquer ratinha, de repente ele vai ver o teu filho pequenininho de dois anos como presa. É uma pergunta que eu ia pedir. É questão de ver que tipo de cão tu quer na tua casa. A tua família é ativa, é esportista, é isso, é aquilo. Pegue um cão, pegue uma orientação de uma pessoa correta, de um criador, de um adestrador. Ah, minha família é toda agitada. Vamos ver um cão pra isso. Que dê o equilíbrio. Brincadeiras, mas equilíbrio. Ah, minha família é toda calma, sedentária. Vamos ver um cão pra isso. Pra tudo tem o seu ponto certo. Com certeza. Otávio, vou pedir que tu aguarde um pouquinho aqui comigo. E você que tá nos assistindo em casa, não desliga, não troque de canal, porque a gente volta conversando com o Otávio e descobrindo mais coisas importantes assim. Pedir pra que tu aguarde um pouquinho comigo, Otávio. Tá legal, tudo bem. Você sabe por que o morcego dorme de cabeça para baixo? Não? Vem aí, ou você sabia? Acompanhe. A noite, os morcegos se lançam no ar e agarram centenas de insetos e outros pequenos animais. Mas durante o dia, eles praticamente não se movem. Passam o tempo pendurados de cabeça para baixo em um lugar isolado. Como no teto de uma caverna, na parte de baixo de uma ponte ou no interior de uma árvore esburacada. Há algumas razões diferentes para que os morcegos se empulerem dessa maneira. Em primeiro lugar, isso os deixa na posição ideal para alçar voo. Ao contrário dos pássaros, os morcegos não conseguem se lançar no ar a partir do chão. Suas asas não produzem elevação suficiente para alçar voo. Animais terre, cães de terre, são cães de caça. Nunca brinque com ele como se tu fosse uma caça. Porque ele vê você como caça. E ele vai disputar contigo. Crianças da tua casa, cães terre, ele vê a criança como presa. O instinto de caça. Se tu instigou ele a pegar qualquer ratinha, de repente ele vai ver o teu filho pequenininho, de dois anos, como presa. Então, é questão de tu ver que tipo de cão tu quer na tua casa. A tua família é ativa, é esportista, é isso, é aquilo. Pegue um cão, pegue uma orientação de uma pessoa correta, de um criador, de um adestrador. Ah, minha família é toda agitada. Vamos ver um cão para isso. Que dê o equilíbrio. Brincadeiras, mas equilíbrio. A minha família é toda calma, sedentária. Vamos ver um cão para isso. Para tudo tem o seu ponto certo. Com certeza. Otávio, vou pedir que tu aguarde um pouquinho aqui comigo. E você que está nos assistindo em casa, não desliga, não troque de canal. Porque a gente volta conversando com o Otávio e descobrindo mais coisas importantes. Então, tu aguarde um pouquinho comigo. Tá legal, tudo bem. Você sabe por que o morcego dorme de cabeça para baixo? Não? Vem aí, você sabia. Acompanhe. Você sabia? À noite, os morcegos se lançam no ar e agarram centenas de insetos e outros pequenos animais. Mas durante o dia, eles praticamente não se movem. Passam o tempo pendurados de cabeça para baixo em um lugar isolado. Como no teto de uma caverna, na parte de baixo de uma ponte ou no interior de uma árvore esburacada. Há algumas razões diferentes para que os morcegos se empulerem dessa maneira. Em primeiro lugar, isso os deixa na posição ideal para alçar voo. Ao contrário dos pássaros, os morcegos não conseguem se lançar no ar a partir do chão. Suas asas não produzem elevação suficiente para alçar voo sem o impulso inicial. E seus membros inferiores são tão pequenos e pouco desenvolvidos que eles não conseguem correr para acumular a velocidade necessária para alçar voo. Em vez disso, eles usam as garras dianteiras para subir até um lugar alto e se lançam de lá para iniciar então este voo. Dormindo de cabeça para baixo, em lugar alto, eles ficam prontos para voar se precisarem escapar de algum perigo. Durante as horas em que a maioria dos predadores está atuando, principalmente pássaros predadores, os morcegos se reúnem em um lugar onde poucos animais pensariam em olhar e que muitos deles não conseguem alcançar. Isso permite que eles desapareçam do mundo até que a noite chegue novamente. Você sabia? Em certos locais, os morcegos chegam a formar caixos. Um vai se segurando no outro e fica parecendo um caixo de banana. É engraçado, né? Exatamente. Verdade. Bom, você quer conhecer um pouquinho mais da Ponte dos Bichos? Então fique ligado. O Jorge mostra para nós um pouquinho da Ponte dos Bichos. Acompanhe.